E aqui na cidade da Praia, moradores de uma zona situada no Palmarejo reivindicam melhores condições da estrada de acesso. Ainda segundo os mesmos, para piorar a situação da localidade, o acúmulo de lixo nas valas tem favorecido a proliferação de mosquitos, resultando em diversos casos de dengue na zona. Ter uma via de acesso em boas condições é o desejo de todos os cidadãos e ou condutores, um sonho ainda irreal para os moradores de Palmarejo que reivindicam melhores condições da estrada de acesso a esta localidade. Como constam nas imagens, os residentes afirmam que a via nunca foi reparada e a condição precária da estrada tem causado vários constrangimentos aos locais. A situação de desona ali, bom, doce, tipo uma de esquecedor de. E, para a moda, um, do que tem carro nem para contê-lo para o lixo, ele tem que carregar até a estrada de principal para levar para o lixo. Para a moda, tudo que é de rosto, tudo que é limpa-se esse tiqueiro, ele vem naquele covão de questão da bota. Esta moradora, Ivanilda Lopes, demonstra o seu descontentamento com a situação, relatando que, dado a condição da estrada, taxistas têm recusado levá-la até a sua residência. Indignados, estes moradores solicitam obras de requalificação nesta via. Lamentam da situação, acrescentando que sentem-se esquecidos pelas autoridades competentes. A Câmara, de hoje, para nós, como é que elas fazem com nós? Para morrer, esquecer de nós próprios. Nós pedimos ajuda pelo menos para fazer aquele vale ali, para se compor no estrada. É aquela só que nós pedimos. Para aceitar, não é isso, para fazer no estrada, mais ou menos. Para morrer, vão ataques, tudo apanhar ataques, tudo bem. Se tiver alguém também tem lá, não tem ataques nenhuma também. A Câmara falou, o problema é que nós compor no estrada, mas chegamos até lá, para morrer, para morrer que todo lugar está compor, o que deve ser compor. Lá é dengue, planta demais, é tudo. Se estrarem, é compor, está perto um pouco do que as plantas ali, está causando menos canto e apanhar dengue. Lá é planta demais, está causando água, está tudo causando ali. Ainda segundo estes locais, para piorar a situação desta localidade, estando na época das chuvas, o acúmulo de lixo nas valas tem favorecido a proliferação de mosquitos, resultando em diversos casos de dengue na zona. Ainda sobre este assunto, contatamos a autarquia preense, pelo que aguardamos uma reação.